E os salves do vídeo de hoje vão para... Salve para o Kawan Reis, para o goleiro que pegou o chute do Maikinho e também para o Marcelo Everson. Se você quiser receber um salve especial no próximo vídeo, as regras são bem simples. É só você clicar no gostei, se inscrever aqui no canal e comentar o máximo de vezes possível o hashtag manda salve Elba. Os três que mais comentarem irão receber um salve especial no início do próximo vídeo. Tamo junto! E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo eu trago vocês mais algumas informações oficiais relacionadas ao PES 2022 Homem Fútbol, né? Rapaziada, iremos falar sobre MyClub, iremos falar sobre algumas outras coisas relacionadas a ligas, a estádio. Então fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Estou lembrando desde o começo do vídeo. Já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nada. E ativa o sininho também que é de extrema importância como estamos trazendo vídeos com muita frequência. É importante você também ativar o sininho porque sempre que eu soltar um vídeo novo você será notificado na hora, fechou? Então vamos sempre ter tempo, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, a princípio vamos falar o que saiu hoje pela manhã, né, mano? Deixa eu ver, não, pra não ficar pegando a luz do sol aqui nesse canto, né, cara? Mas vamos lá falar o que saiu hoje pela manhã. Hoje saiu uma informação bem interessante relacionada ao MyClub, que não será mais MyClub. Já foi confirmado pela Konami e só por não ser mais MyClub já era assim de se esperar que teria uma mudança completa no modo, sim, uma renovação completa no modo MyClub. Já que não será mais MyClub, eles já anunciaram inclusive o nome, que é um nome bem difícil, né, cara? Traduzido para o português. Fica bem estranho, mas é claro que não será traduzido para o português, será seu nome em inglês. Mas é sim o modo construtor de equipe. Esse é o modo, pra vocês entenderem como é que será o conceito do MyClub nesse ano. Eu anotei aqui o novo nome do modo, né, rapaziada? Aqui será o Team Beauty Mode, né, rapaziada? Então será esse o novo nome do modo, não será mais MyClub. Então o MyClub foi encerrado, né, foi enterrado com o PES 2021. E só por já ter uma mudança no seu nome, já é de se imaginar que não podemos mais levar em consideração que esse é o novo MyClub, mas sim um novo modo. Vamos falar no sentido que o MyClub foi enterrado e a Konami inventou esse novo modo para colocar no PES 2022. Então será que ele vai ser bacana, cara? Será que ele vai ser bom? Vamos falar em algumas novidades e se algumas pessoas já achavam que o MyClub já era uma cópia, entre aspas, do Ultimate Team. Agora se eu explicar pra vocês o que vai ter nesse Team Build, vocês vão achar que é uma cópia ainda maior, tá ligado? Porque algumas coisas que não tinham no MyClub, que eles tentaram fazer diferente do Ultimate Team pra não deixar tão escancarada assim, que é um modo parecido. Eles viram que a comunidade não curtiu muito, prefere muito mais como a EA faz. E agora eles falaram, quer saber? Vamos fazer logo de uma vez. Por quê? Porque, como vocês sabem, o Ultimate Team saiu antes, surgiu antes, se não me engano, foi no FIFA 12, no FIFA 13, que surgiu o Ultimate Team, né, cara? Se não estiver falando besteira. Mas temos o mercado de transferências, temos os packs, temos o Weekend League também, que surgiu já de uns 3, 4 anos, se eu não me engano. E não tínhamos isso até então no PES. O PES funcionava de qual forma? Nós tínhamos aquelas bolas, quando o jogo surgiu de aquelas bolas, ficamos girando, vocês paravam e ela ia parando e parava em algum jogador. E depois disso, eles colocaram da forma de packs. Sim, de packs, parecido com o nome como é o FIFA, né, cara? Botaram os packs, só que uma apresentação um pouco diferente e tal. Os packs também funcionavam de uma forma um pouco diferente do FIFA. E não tínhamos o modo de mercado de transferências, onde vocês poderiam contratar um jogador que vocês melhor preferissem, né, rapaziada? Agora não vai funcionar mais dessa forma. Não vai funcionar mais dessa forma. Eles irão fazer o seguinte. As novidades desse modo serão as seguintes, pelo menos que foram confirmadas pelo Kimura, em entrevista oficial que ele deu hoje pela manhã. Ele disse, fora o nome do modo, que é o Team Beauty Mode, e ele será da seguinte forma. Ele terá uma liga todo final de semana, sim, uma liga todo final de semana, liga online. Bem parecido, né, cara? Com o NL que tem no FIFA, eles confirmaram também que terá uma liga no PES. É parecida com meta de jogos, meta de vitórias. Dependendo do seu desempenho, você vai ganhar uma premiação. E também teremos mercado de transferências. Mas mercado de transferências não vai funcionar exatamente da mesma forma que o FIFA, né, rapaziada? Pra vocês conseguirem ganhar, o jogador vai ser da seguinte forma. Vocês vão adicionar alguns jogadores aos favoritos. É claro, de todos os overs, de todas as classificações gerais. E vocês vão sim bater nas metas. Vão bater nas metas, jogando, jogando, e vocês vão sim ganhando em seus jogadores, né, rapaziada? Então funcionará dessa forma. Então não é sim o mercado de transferências, né, onde vocês fazem leilão pelos jogadores, não. Vocês vão adicionando alguns jogadores. Se vocês forem bater na meta, vamos supor, se você bate uma meta muito boa, você já ganha um jogador de uma classificação um pouco melhor. Se você bate uma meta mais ou menos, que não é tão difícil assim, tão rara de ser alcançada, você já consegue aquele outro jogador favorito que você adicionou ali. Então funcionará dessa forma, né, rapaziada? Acho que todos os outros pontos serão muito parecidos com o MyClub, né, cara? Eu acho que não deve ter muitos pontos a se alterar. Eu acho que esses são realmente os principais. Eu quero saber como é que serão os modos. Se serão realmente por partidas por ranking, ou se vai ter temporadas online também, como tem no FIFA, né, cara? Eu não sei, né, cara? Como é que eles poderiam trabalhar. Mas, sinceramente, temporadas online e partidas por ranking, na minha opinião, os dois modos poderiam ter melhoras, né, cara? Os dois modos não são muito bons. Então se alguma empresa pensasse em alguma forma de fazer outro modo bem interessante, principalmente a Konami, que agora apresentou esse novo modo esse ano, esse novo modo de jogo, eu acho que seria bem legal, né, cara? Porque a partida por ranking, sinceramente, eu não gosto muito também. Vocês vão fazendo partidas só para aumentar a sua pontuação geral, né? Eu acho isso não muito bacana, né, cara? Acho que eles poderiam pensar em algo parecido com divisões, mas de uma forma um pouco diferente, né, cara? Porque a EA Sports faz a seguinte forma. Vocês têm que atingir tal pontuação para vocês conseguirem passar para a próxima divisão, né, cara? Então eles poderiam fazer uma... Ah, sei lá, algo um pouco diferente, né? Eu não vou dar ideia, mas sim. Eles poderiam inovar nesse sentido. Colocar modos para jogar bem mais interessantes, né, cara? Do que o que temos atualmente. E isso também é bem legal. Também teremos divisões online, essas coisas que vocês jogarão com a sua própria equipe. Então isso também é bem legal dentro do próprio Team Build Mode. Outra coisa também que foi confirmada hoje, que eu também curti, né, rapaziada? É que tivemos uma liga confirmada, que é a liga da Série B Italiana. Em conferência hoje foi confirmado, assim, que a divisão... Que as competições online continuam nessa divisão. Então, sim, confirmado por mais um ano a Série B Italiana estar presente no PS. E também outras coisas também foram confirmadas. Sim, o Camp Nou foi confirmado, o Camp Nou novo, que tinha também boatos falando que o Camp Nou iria para o FIFA. Agora isso também foi confirmado, porque além de termos a confirmação através do trailer, do novo Camp Nou que será reformado, foi reformado e, sim, já estará presente no eFootball. Hoje também, no jogo que teve ontem, se não me engano, do Barcelona, já encontrávamos os logos do eFootball já presentes, já nas placas de publicidade na lateral. Então, sim, isso já confirma, basicamente, a renovação, sim, e a exclusividade do Série por mais um ano. Então, sim, não teremos o Camp Nou, o novo Camp Nou, nem o velho presente no FIFA. Outro estágio também que segue confirmado é o Johan Cruyff Arena, porque, sim, tinha boatos que ele poderia, assim, ser retirado no jogo devido à parceria que tem entre o Ajax e a EA Sports. O Ajax antes era parceiro da Konami, o estádio veio, e agora o Ajax não é mais parceiro da Konami, é parceiro da EA Sports. Será que isso implicaria na aparição do estádio? Não, ele segue confirmado para o PES 2022 por alguns motivos. O estádio é pertenço à prefeitura, não pertence à equipe. É parecido com o Maracanã e o Flamengo, né, rapaziada? Se o FIFA, por exemplo, faz exclusividade com o Flamengo, não necessariamente o Maracanã seria retirado. Então, sim, aí o Johan Cruyff Arena permanece, sim, no game. Mas quanto a esse modo MyClub, eu acredito que é a principal melhoria, realmente, fora os torneios online, que acontecerá todo final de semana. Sim, só essa é a opção de vocês poderem escolher os jogadores que vocês querem, né, cara? E não ser só na sorte, só na sorte, que a única maneira que vocês tinham de escolher o jogador desejado, que vocês realmente queriam, era daquela forma. Quando vocês tiravam três jogadores repetidos, e vocês poderiam trocar ele para algum jogador de overpadecido, trocar os três, né, cara? Então, isso também não era muito benéfico ao consumidor, porque ele tirava três para tocar por um, tá ligado? E perdia os três, tanto que ele não ficava nem com um jogador repetido, né, cara? Então, agora sim, parece que está tudo sendo bem mais pensado. Agora vocês poderão escolher o jogador que vocês querem, poderão sim tirar ele se vocês tiverem sorte, não é assim você escolher e já tem ele na sua equipe, não. Você vai escolher o jogador que você quer, vai selecionar, vai poder tirar eles, então isso também é bem legal. Acho que agora sim eu vou ficar mais animado para poder jogar no MyClub, agora sim eu vou ficar mais atraído por jogar nesse modo, né, rapaziada? Que será, sim, um grande modo do eFootball online. É claro que nós teremos mais novidades nos próximos dias, é claro que esse modo chegará tanto para o mobile, para o PC e também para os consoles. A primeiro momento, como vocês sabem, o jogo foi confirmado não chegar para o PC nem para o mobile, como eu já dei para vocês no vídeo de ontem. E é claro que o jogo só estará disponível a princípio no seu lançamento só para os consoles. Mais para frente, a Konami sim deve colocar o PC e o mobile também, fora com o jogo no geral, também com esse modo presente, que vai ser bem bacana, né, cara? Espero muito que a Konami não erre a mão dessa vez, né, cara? Consiga sim colocar no modo sim que agrade todos os fãs, né, velho? Porque eu vou curtir demais jogar esse Team Beauty Mode, né, rapaziada? Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. O vídeo de hoje foi um pouco mais curto, né? Foi só para trazer essas novidades. É claro que como outros dois, três vídeos por dia, tem dia que eu trago um vídeo. Não tem como sempre trazer muitas, muitas novidades, mas amanhã o vídeo também vai ser bem completo, fazendo uma, vamos dizer que uma visão geral de tudo que chegará no eFootball, assim que sair todas as atualizações, né, rapaziada? É um vídeo que nós não fizemos ainda, né, cara? Falando sobre tudo que chegará após as atualizações em um vídeo só, tá ligado? Para a galera já ter ideia do que irá receber, de quando irá receber. Então amanhã eu sempre pretendo trazer um vídeo desse tipo. Vou ficando por aqui, rapaziada. Clica no gostei e se inscreve no canal também para me dar aquela ajuda. Também ativa o sininho. Vídeos diários aqui cobrindo vocês de tudo que sai de pés. E se você está conferindo tudo aqui no canal, então se inscreve, ativa o sininho. Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho